Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando! Loto Fácil na tela pra você! Vamos sortear 15 dezenas, primeiro número chegando! 16, bola rosa! Concurso 2717 aqui ao vivo, hein? E ao vivo é bom demais, né? 02, amarela! Ao vivo, direto do Espaço da Sorte Loterias Caixa aqui na Avenida Paulista! 21, bola vermelha! Aproveitando pra mandar um abraço pra todo mundo no perfil da Caixa da Rede TV e das mídias sociais! 10, bola branca! Globo girando! Embaralhando agora! 22, bola amarela! Concurso 2717! 17, bola preta! Chegando na tela pra você agora, 14, bola marrom! 24, marrom de novo! Chegando na tela pra você agora, 20, bola branca! Loto Fácil ao vivo aqui, direto do Espaço da Sorte Loterias Caixa! Ao vivo! Mais um número rodando! Chegando pra você, 03, bola verde! Mais 5 dezenas! Globo girando, boa sorte! 09, bola laranja! 09, bola laranja! Prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais! Pode ser seu, hein? Acredite! Chegando na tela pra você agora, 04, marrom! Mais 3 dezenas, hein? 15, bola azul! Globo girando, embaralhando! Agora, na tela pra você! 05, bola azul! A última dezena, Loto Fácil! Prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais! Agora! 11! Bola vermelha! Então, confira comigo os números sorteados da Loto Fácil Concurso 2.717! 16, 02, 21, 10, 22, 17, 14, 24, 20, 03, 09, 04, 15, 05 e 11! Senhoras Auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio validado!